Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aí embaixo, deixa também o seu like e me segue lá no Instagram, alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje. Bom domingo para você que está me assistindo, né? Mas hoje o vídeo não vai começar tão bom assim, até porque o São Paulo foi derrotado, né? Depois de um mês aí, o São Paulo volta a ser derrotado no Campeonato Brasileiro. 2x1 fora de casa contra a equipe do Cuiabá. O São Paulo ainda não venceu fora de casa no campeonato. Está difícil, hein, rapaziada? A gente até consegue algumas partidas ser melhor que o nosso adversário, mas vencer que é bom nada ainda, né? Então, ontem foi mais um jogo, vamos dizer assim, atípico, né? Até porque a gente conseguiu aí, na minha opinião, em alguns momentos acabar neutralizando. Tem um pouco, né? Não foi um jogo bonito, vamos falar a verdade também, né? Mas é o que é certo, é certo. Aí o Cuiabá fez dois gols, mas a arbitragem foi vergonhosa. Aquele primeiro pênalti que eles deram para o Cuiabá, que o Davidson chutou na trava, é uma brincadeira de mau gosto. Não aconteceu absolutamente nada, 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 nada. O jogador caiu, se jogou e a arbitragem marca pênalti. Cinco minutos depois ele marca um outro pênalti. Aquele eu achei que foi, mas aí já começa a desestabilizar, né? Todo mundo já começa a ficar um pouco nervoso. Ele já amarelou o Dorival, já amarelou o Luciano, já faz não sei o quê. Aí já começa a perder um pouco a estrutura. E aí o São Paulo acabou sendo derrotado por Cuiabá, né? Fez um golzinho no final, né? O golzinho do Natan. Parabéns para o Natan, dedicou o gol à sua mãe aí, que ele infelizmente perdeu na última semana, né? Tanto que não participou daquela partida contra o Santos. Conseguiu voltar, voltar bem, fazendo seu primeiro gol como profissional. Então, mais uma vez aí, parabéns para o Natan, que mesmo diante desse resultado ruim, ele conseguiu aí sobressair e fazer esse gol, né? Balançar as redes. Então, o São Paulo derrotado para a equipe do Cuiabá, muitos problemas, né? Caleri, Luciano e Dorival estão suspensos para o próximo jogo contra o Bahia, próximo jogo de brasileiro, tá bom? Nós vamos enfrentar o Bahia na próxima rodada do Brasileirão, no Bonubi, com esses três grandes desfalques, né? Os nossos dois atacantes titulares e também o nosso treinador. Quer saber a expectativa de vocês aí e os comentários aí, o que vocês acharam da partida de ontem, né? Sobre a arbitragem aí, na minha opinião, vergonhosa. Inclusive, muita reclamação também. O próprio Dorival falou sobre isso, o Luciano também falou sobre isso. Vamos falar agora, né? Obviamente, porque daqui a dois dias, né? Depois de amanhã, nós teremos um dos jogos mais importantes do ano. Semifinal, jogo de ida lá na Neo Química Arena São Paulo e Corinthians. Esse jogo, mano, a expectativa está lá em cima, né? O Corinthians jogou ontem fora de casa contra a equipe do Bahia, acabou empatando 0x0. Jogou mal, vamos falar a verdade aqui também, né? Foi no mesmo horário do jogo de São Paulo. Depois eu consegui acompanhar aí para trazer as informações para vocês. O Corinthians não jogou absolutamente nada. O Bahia foi um pouco melhor, teve controle, mas também não foi aquela equipe mais perigosa, né? Acabou tendo um pênalti aí que depois o VAR chamou e foi revisto, né? Então, assim, são os dois adversários para esta próxima terça-feira. Os corintianos que estão zoando aí que agora o Roger Guedes vai voltar, né? O Roger Guedes, que não tinha feito o gol contra o São Paulo ainda, fez nesse último jogo de campeonato brasileiro, né? E ontem esteve suspenso, mas terça-feira ele volta. Então, eu vi muitos comentários nas redes sociais aí sobre isso, né? Sobre o Roger Guedes, que é o principal jogador da equipe do Corinthians. Mas, mano, eu vou falar a verdade aqui. Vocês têm medo do Roger Guedes? Eu não tenho medo nenhum. A defesa do São Paulo está sólida. Ontem a gente teve alguns vacilos, mas, minha opinião, São Paulo errou quando podia errar. Beleza, foi no Campeonato Brasileiro, a gente podia até chegar numa segunda colocação ali, terceira colocação. Mas, faz parte do Campeonato Brasileiro, não dá para ganhar tudo. É só o Botafogo que está ganhando tudo aí. Mas, é realmente uma campanha típica, né? Que não dá para ganhar todas as partidas. A gente quer conseguir pontuar, mas, às vezes, acaba acontecendo de perder, de empatar. Então, o São Paulo, na minha opinião, errou quando podia errar. Se comete esses mesmos erros aí que cometeu ontem, né? Com algumas falhas individuais, algumas falhas, assim, do coletivo, do sistema defensivo do São Paulo, na terça-feira, aí já seria um pouco mais complicado, né? Mas, o São Paulo vai um pouco mais atento contra o Corinthians. É um clássico, é jogo de mata-mata, é decisivo. Então, atenção redobrada. Eu acho que o São Paulo não deve temer ninguém. Não importa se é Corinthians, não importa se tem Roger Guedes. Eles têm que temer o nosso ataque também, que o Caleri e o Luciano, os caras são bons pra caramba. Os caras resolvem. O Caleri faz gol em todo o clássico. O Luciano é jogador aí que realmente é decisivo, né? Então, muita gente fala, ah, ele não tá fazendo tantos gols, mas ele é participativo, ele ajuda, ele dá passe. Ele deu um passe pro gol pro Caio Paulista aí, contra o Palmeiras, né? Contra nas outras partidas, eu acho que ele jogou bem também. Então, é um jogador importante, sim. Então, eles também têm que ter cuidado com a gente. Porque o São Paulo tá numa boa fase. O São Paulo perdeu? Beleza, perdemos, fomos derrotados. Como eu disse, não dá pra ganhar tudo, mas a gente vai pra cima. E a cobertura desse jogo já começa a partir de hoje, né? Porque, como eu disse, restam apenas dois dias, né? Hoje, amanhã e terça-feira já é o grande dia. E aí, rapaziada? Como é que tá a expectativa pra terça-feira aqui? Tá das mais altas possíveis. Onde vocês vão assistir o jogo? Com quem vocês vão assistir sozinho? Vão assistir com a família? Vão assistir com a rapaziada aí com os amigos? Fazer aquele churrasco? Quero saber a opinião de todos vocês aí pra gente já entrar no clima de decisão, né? O Corinthians teve alguns jogadores que sentiram aí na partida de ontem, né? O Iroberto, o Matias Rojas, né? Que é um dos reforços pra temporada, que afinal joga muita bola. Então, muitas preocupações do lado deles, né? Mas o São Paulo chega aí, na minha opinião, com o time inteiro, né? O São Paulo já voltou de Cuiabá, teve um voo fretado. Isso é muito importante, né? Pra recuperação dos atletas. Hoje, apenas esse descanso, apenas um trabalho um pouco mais leve com alguns jogadores, né? Não todos, alguns jogadores fazendo trabalhos mais leves. E aí amanhã, realmente, um treino focado, focadíssimo, neste jogo de terça-feira, né? O jogo que será aí com o mando do Corinthians. E a volta lá no dia 16, né? Depois nós teremos Sul-Americana, Brasileira. Aí a gente vai até esquecer um pouquinho, obviamente, com a expectativa lá em cima. Mas lá no meio de agosto, né? Na segunda quinzeira de agosto, nós voltamos a enfrentar o Corinthians. Aí sim, com o nosso mando. E se Deus quiser, com a nossa classificação, né? Não, rapaziada? Vamos trocar de assunto agora, né? Porque a gente vai falar de coisa boa. Vamos falar de notícia excelente. Contrato assinado no São Paulo. Ferraresi fica. Que notícia boa, hein? Ferraresi vai ficar. O jogador está machucado, né? A gente lembra que ele machucou no clássico contra o Palmeiras no início do campeonato paulista, né? Apenas no comecinho, nas primeiras rodadas, teve um problema muito sério. Uma lesão muito séria em seu joelho. Acabou passando por cirurgia. Ele vai voltar a treinar mais ou menos no meio, pro final de agosto, né? E ele vai começar aquela fase aí de recuperação, de estar à disposição aí do treinador Dorival Júnior. Mas, por enquanto, ele segue aí nesta tratativa. Mas a notícia boa é essa. Ele vai ficar em definitivo. O contrato de empréstimo dele vai até o fim do ano, tá bom? Teve uma renovação também nessa negociação aí. Era até junho, mas foi prorrogado até o final de 2023. E ele vai assinar em definitivo até 2027. São Paulo vai pagar cerca de 22 milhões de reais parcelados em três temporadas. Três anos aí o São Paulo vai contratar o Ferraresi. Tinha uma negociação, assim, excelente. Obviamente um grande zagueiro. Obviamente um zagueiro jovem que tem muito futuro. Que já era titular de São Paulo quando se machucou, né? Então, eu acho que a zaga de São Paulo com a volta do Ferraresi vai ficar bem servida. Com o Arboleda, com o Diego Costa, com o Beraldo e também com ele. O Alan Franco, infelizmente, acabou aí deixando a desejar nas partidas em Catuou. Então, não conto muito com ele aí, né? Até o Belém, que jogou contra o Bragantino, na minha opinião, jogou uma baita de uma partida. Mas, novidade excelente, né? Ferraresi é do São Paulo agora de maneira definitiva. O que vocês acharam? Nota de 0 a 10 aí pra essa contratação do nosso tricolor paulista. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês, tá bom, rapaziada? Então, ó, mais uma vez aí peça moral de todo mundo. Pra você que é novo, pra você que sempre me acompanha também. Todo mundo que tá acompanhando a gente aí, dá aquela moral, tá bom, rapaziada? Deixa o like no vídeo, deixa os comentários aí com as opiniões de todos vocês. O vídeo de hoje tá chegando ao final. Não esquece aí de nos seguir também no Instagram, Alemão SPFC. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um abraço e valeu!